Internet é sobre filtro. Eu vou te mostrar agora exatamente o porquê você precisa utilizar esse filtro a seu favor e como que você sabe aí se o teu trabalho tá tendo resultado ou não, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, gente, um negócio, por mais que ele seja digital, ele ainda é um negócio. O que eu tô dizendo aqui? Eu tô dizendo o seguinte, tá? Quando a gente fala de negócio, nós estamos falando de um funil de vendas, certo? No final do dia, você quer fazer uma venda. No final da manhã, você quer fazer uma venda. Então, eu simplesmente tenho que fazer em engenharia reversa pra que eu chegue no número que eu preciso. Então, assim, vendas. Marron, eu quero fazer uma venda cara de R$100, tá? Meu exemplo aí do meu produto da inversão, tá? Eu quero fazer uma venda de R$100. Vamos dizer que pra fazer uma venda de R$100, eu preciso conversar com cinco pessoas. Aqui eu tô falando conversar. Você vai entendendo onde vai surgir essa conversa, tá? Conversar e interagir. Marron, tudo bem, cara, vi que você tá tendo uma inversão. Queria entender o seguinte, vê se faz sentido pra mim. Gente, são cinco, seis mensagens. Sem áudio, sem vídeo. É simples, é um produto de R$100, gente. Se eu tiver que convencer as pessoas a entrar num produto de R$100, como é que vai ficar minha vida? Não tem como. A pessoa não vai aplicar, né? Se fosse um produto de R$100 mil, que eu tenho que dar uma garantia, ok. Mas aqui eu tô falando de um produto de entrada, tá? R$100. Conversa, cinco. Podemos até colocar aqui, ó, direct ou whats, tá? A pessoa me chamou no direct, Marron, tem uma dúvida. Cara, pode falar, então, eu queria saber o seguinte, eu vendo fruta. Serve pra mim a tua inversão? Depende, como é que você vai vender, tá? Esse é o nosso processo aqui. E antes disso, eu tenho que entender o seguinte, as pessoas que vão me chamar pra conversar são pessoas que interagiram com algum conteúdo meu. Talvez é alguém que comentou, talvez é alguém que, né, que me mandou, compartilhou comigo. Alguma coisa aconteceu aqui, tá? Depois eu vou mostrar exatamente como funciona esse folio. Então, eu tenho dez pessoas que reagiram, tá? Dez pessoas que reagiram. E eu tenho um conteúdo que deu cem visualizações. Eu até coloco o asterisco aqui, ó. Porque aqui eu tô falando de cem interações qualificadas. Quando eu falo cem qualificadas, eu tô falando do seguinte, tá? Eu tô falando de você ter o teu Instagram e você fazer um post, tá? Você fez um post lá. Conheça as formas de vender na internet. Show de bola. Você fez o teu post. Nesse post, você teve cem visualizações. Aí você vai lá ver as visualizações. Aí três perfis são os teus mesmo, outros que você tem. Dois é um da tua mãe e da tua tia. Outro é da tua esposa, pá. Não deu cem. Eu preciso de cem pessoas que podem comprar de mim. Então, isso é muito interessante porque, às vezes, eu vejo os perfis com oitenta mil pessoas, cem mil pessoas. Quando eu vou ver visualizações reais no negócio, não dá cem, tá? Então, eu preciso de cem pessoas que viram o meu post. Agora, eu tenho um funil. Cada postagem que eu faço, tá? Gera cem visualizações, que podem gerar cem interações, que podem gerar cem conversas e pode gerar uma venda. Talvez aqui vai dizer, mas Rorita, peraí. Cada post que eu fizer vai gerar uma venda se ele cumprir isso aqui, sim. Tenho certeza. Na verdade, isso aqui é um número bem ruim, tá? Eu converto muito mais do que cem que eu converso. E das pessoas que interagem, muito mais me chamam. O que você tem que entender? Aqui, ó, é um funil, tá? Vou até te mostrar o que eu chamo de funil de quiz, tá? Ou funil de enquete, tá? O que é isso aqui? Vamos lá. O Marrone tem um treinamento para ensinar as pessoas a venderem na internet, tá? Então, eu fui lá e faço o primeiro quiz, ou o primeiro enquete. Você já tem uma renda na internet? Sim ou não? A pessoa responde, não. Não tenho renda. Legal. Bota uma segunda enquete. Você gostaria de criar uma renda e faturar até X por mês? Sim ou não? A pessoa respondeu, sim. No próximo, eu posso dizer o seguinte. Olha, eu tenho uma aula gratuita que eu vou te ensinar a fazer isso. E se fizer sentido para você, eu posso te ajudar depois a executar esse método. Para você ter acesso, me manda um eu quero. Me manda um aula. Me manda um 100k. Está acontecendo isso na internet. Você deve ter passado por isso. E a pessoa vai lá e me manda. Observar agora, eu fiz esse post, esses stories aí. 100 pessoas visualizadas. 10 me mandaram eu quero. 5 conversaram comigo. Mas Rony, olha aí, cara. Estou com uma dúvida e tal. Fechei um. Ou seja, cada vez que eu fizer uma postagem que tiver 100 visualizações, eu fecho uma venda. Aí aqui nós temos pelo menos dois problemas. O primeiro deles é as pessoas entenderem os tipos de funis disponíveis. Porque não é qualquer funil. Não é qualquer besteira que você coloca lá que vai... Não é postar só para postar. Não é postar algo que é simplesmente pego do Canva. Ah, botar a frase. Internet é sobre venda. Não. Precisa ter uma intenção no teu conteúdo. Existem tipos de conteúdos. Segundo. Você tem que postar. Tem gente que não pode. Ah, mas eu queria vender sem aparecer. Só com anúncios. Aí você tem que ter dinheiro. Você tem dinheiro. Você tem um conteúdo bom para quando a pessoa entra lá sem falar com ninguém, ela compra. E aí eu gosto de falar muito o seguinte. Gente, para vender um produto de 100 reais sem aparecer é fácil. E um produto de mil? Quantas vezes você já pagou mil reais no treinamento de uma pessoa que você não conhecia? Eu nunca. E não pretendo pagar. Mas eu pago 10 mil de alguém que eu conheço. Alguém que eu vi a pessoa e disse, cara, legal. O Marrone tem um quadro igual ao meu. Ele tem uma semelhança e tal. Você entende a diferença? Às vezes a gente quer vender algo de uma forma que a gente nunca comprou. Ah, mas dá certo. Por que você não compra então? Você entende que dá certo para um público específico. Tem uma série de coisas aqui que, sinceramente, se você fizesse o que tem que ser feito, você teria mais resultado. Por isso que eu estou te mostrando aqui é para você entender que a internet é igual a filtro. Você não tem que postar um conteúdo e 100 pessoas comentarem. Mas não, eu posto um conteúdo que 100 visualizações reais vão trazer 10 interações, que vão trazer 5 conversas e vão fazer uma venda. Qual é o problema que nós temos aqui? É um problema anterior. Então eu vou botar aqui, anterior, antes disso. A pessoa tem um Instagram pessoal, a pessoa tem um Instagram que ela não posta conteúdo nenhum, a pessoa tem um Instagram desqualificado. Óbvio que quando ela postar não vai dar 100. Não vai dar 100. Não tem como dar 100. Por quê? Porque é contexto, gente. Sei lá, o Marrone tem um iPhone. Aí a Apple lançou um produto. Cara, eu vou lá ver se fizer sentido. Eu compro por quê? Porque está no meu contexto. Agora a Xiaomi lançou um produto. Eu não vou lá olhar. Por quê? Porque não está no meu contexto. Então, antes de você poder implementar o funil, você precisa criar um contexto, tá? Essa é uma das estruturas que eu ensino no Rotina 10K. Eu te mostro pelo menos cinco modelos de funil que você vai aplicar. Eu te mostro, inclusive, como criar esse funil dentro do Canva, dentro do YouTube, dentro do podcast, dentro do Instagram para você utilizar. Marrone, eu não queria usar Instagram para vender. Não precisa. Você pode usar YouTube. Se eu fizesse essa mesma aula aqui, lá no YouTube, colocando um link, ó, mande um eu quero para ter acesso à aula, eu teria resultado também. A única questão é que o Instagram é mais fácil. O Instagram aceita o link que eu vi. Lá no YouTube tem que ter tudo mais profissional. Então, entenda isso, tá? A internet é sobre filtro. Se você não conhecer os seus números, você não vai ter resultado. E aqui eu estou dando um exemplo de um produto de R$100,00, que é o produto que eu estou ofertando agora. Eu tenho essa imersão, Rotina 10K, que vai acontecer agora, na quinta-feira, às 19 horas, que você é R$100,00. Mas, Marrone, você não me convenceu para entrar na tua imersão. Está tudo certo, eu não tenho que convencer ninguém. Sabe por quê? Se eu tiver que te convencer para me pagar R$100,00, o que eu vou ter que fazer para você assistir a aula, para você estudar e para você aplicar? Não tem como eu te salvar. Agora, se fosse um produto de R$10,00, a gente ia marcar uma ligação, ia ter aquela semana de lançamento, três anos. Sabe aquelas conversas? Pois é. Gente, eu trabalho com adulto. Se a pessoa acha que não vale R$100,00 para ela dominar um funil, está tudo certo, a gente segue amigas. Mas, a pessoa que sabe o valor de, primeiro, aprender com alguém que teve resultado, e segundo, entender o poder de um funil bem feito na internet, ela paga facilmente R$100,00. Até porque, gente, vamos lá. Lembra que eu falei que a internet é filtro? Essa estratégia que eu mostrei aqui de quiz e de enquete, ela funciona para todo mundo. Você faz três enquetes, na última enquete ou você pede para a pessoa mandar um eu quero, ou você pede para ela responder eu quero, e você aborda ela. Opa, tudo bem? Você respondeu na minha enquete, ela dizendo o que queria. Estou te mandando a aula aqui. Funciona igual. Até mais fácil. Só com essa ferramenta, você vai fazer muito dinheiro. Como que você não vai fazer? Se você tiver um produto ruim, ou se você tiver um negócio que não é confiável. Muitas vezes é o quê? Um negócio que você não aparece. Entenda, gente. Quando eu falo desse funil, eu estou falando do quê? Conteúdo é para o público. Interação e conversa é relacionamento. Vendas é fechamento. Então, todo marketing tem três etapas. Quando eu falo conteúdo, é atração. Você tem um Instagram hoje, as pessoas te seguem pelo que você faz, ou você posta umas coisinhas toscas de vez em quando, parece um panfleto, fica postando panfletos de qualquer jeito lá. Não, tem um conteúdo real, cara, aqui, faça aí. Gente, pode ser muito simples, tá? Porque às vezes a pessoa não sabe nem qual quadro que ela compra para poder gravar o curso dela. E você pode mostrar para ela, olha, o melhor quadro é esse aqui, que tem isso aqui, que dá para colocar. Pronto, já tem um conteúdo. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem o que ensinar, mas na verdade a gente tem, a gente só não está olhando com o olhar da pessoa. Isso é atração. O que é relacionamento? É conversa. É realmente saber. Aqui entra a tal da copy, aqui entra ter algum tipo de robô, apesar de que eu não use, tá? E venda é a promessa. Cara, no meu caso é 100 reais para não ser de graça e a pessoa ainda recebe o meu Instagram fechado. Só o meu Instagram, eu mostro as minhas rotinas diárias e só essas rotinas diárias já pagam facilmente aqui esse projeto, tá? Se fizer sentido para você, nossa imersão acontece na quinta-feira, às 19 horas, vai estar aqui embaixo o link, te inscreve lá e vem fazer parte com a gente, tá bom? Conta comigo aí, um abraço e até a próxima aula.